Está no ar o Narota Podcast. Veja só, gente, houve uma reportagem em que eu disse algo que as pessoas ficaram curiosas quanto ao significado do que eu disse. Eu falei assim, você tá pensando que eu sou neófito? E o pessoal falou assim, o que é neófito? Vamos lá, tradução. É o principiante, alguém que começou recentemente em algo ou está em algum lugar pela primeira vez. Naquela ocasião eu falei, você tá pensando que eu sou neófito? Mas diante dessa pessoa que tá aqui hoje, que tem mais de 25 anos de trajetória, se você falar direito do consumidor no Brasil, pra quem você disser, a pessoa já vai falar o nome dele. Tá muito tempo aí na estrada e é um prazer receber aqui hoje, nessa estreia desse podcast. Ele, Celso Birajara Russomano. Muito prazer, meu querido. Bem-vindo. Bom, tá aqui com você, Ben. Você sabe que todo mundo sempre fala, e o Ben? Como é que é o Ben? O Ben é um cara legal? Pois é, o Ben faz o trabalho que eu faço em São Paulo, tá fazendo lá em Minas Gerais, tá fazendo um trabalho bem feito, é um bom amigo. Eu fico feliz de estar aqui e poder estrear esse programa com você, pra gente falar do que você quiser e pra que esse programa seja o maior sucesso do mundo. Eu tô torcendo por você, assim como você já faz sucesso na Ronda, que faça sucesso aqui também. Muito obrigado, Celso. Eu preciso de te agradecer publicamente pela presteza quando você respondeu a mensagem, recebeu o convite. Foi algo que até me surpreendeu por causa da sua agenda, né? Você tem muitos compromissos e aí, gente, eu mandei a mensagem e, em questão de horas, o Celso respondeu e falou assim, claro que eu... Você já atendeu o telefone falando assim, claro que eu vou fazer a entrevista com você. Então, muito obrigado por ter vindo. Como foi o voo? Foi tranquilo. Brasília pra cá é um voo de 50 minutos, bem tranquilo. É mais fácil que ir pra São Paulo, né? Que você gasta uma hora e vinte, uma hora e trinta. Certo. Mas foi tranquilo e é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Ontem foi dia de votação lá em Brasília? Ontem foi dia... Ontem e segunda-feira foram dias de votação por conta da... do feriado de 7 de setembro. Sim. A gente adiantou as votações. Certo. E aí fizemos aí um esforço concentrado pra não perder a semana, né? Porque, geralmente, quando você tem um feriado no meio da semana, acaba complicando a semana. Mas a gente discutiu e votou ontem uma coisa muito importante. Certo. Que é a obrigação das administradores de cartão de crédito de renegociarem as dívidas com as pessoas físicas. Sim. Nós temos uma quantidade imensa, bem, de superendividados. Certo. Por sinal, eu trouxe o livro pra você que tem a lei de superendividado. Ah, que honra é. Vamos lá. Traz pra mim, pra me dar de presente pro bem. Muito obrigado, meu querido. Você trouxe, então. Trouxe. E aí, nós votamos as administradores de cartão de crédito, que, na verdade, são os bancos que estão por trás delas. Vão ser obrigados a negociar com você. Você que tá aqui, ó. Uma coletânea da legislação de defesa do consumidor. Essa aqui já é a oitava edição. Tá aqui pra você. Trouxe pra tua equipe também. Muito obrigado. É uma honra. Olha só, gente. Recebendo das mãos o Celso Russomano. Toda a legislação consumirista. Sim. Toda a legislação em vigor hoje no Brasil, desde 1951, que é a lei 1521, de 1951. Você conhece bem isso. Ah, é isso. Imagina. Mas tem toda a legislação. E tem, inclusive, sentenças do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Certo. Jurisprudências, que são importantes pra você. Ótimo. No teu dia a dia aí, fazer a tua luta. Vai ser muito útil, com toda certeza. Mas, voltando ao que eu tava te falando, que é importante. Então, a gente aprovou, foi pro Senado. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar a vida das pessoas, porque as taxas cobradas, as taxas e os juros cobrados pelos cartões de crédito são abusivos. Certo. E a proposta da lei é favorecer a renegociação. Exatamente. Pra aqueles que estão super endividados. Você imagina, tem um caso de uma consumidora que devia em 2010, 800 reais. Sabe qual que é a dívida dela hoje com o cartão de crédito? Um milhão e meio de reais. Um milhão e meio em 12 anos. Um milhão e meio em 12 anos. Aí, o cartão de crédito quer fazer um acordo com ela que quase chega a 60 mil reais. Imagina, não tem condição nenhuma de pagar. Sim. Absolutamente nenhuma. Então, são situações como essa, do juros sobre juros, o chamado anatocismo, que apenam demais o consumidor e fazem com que o consumidor, aquele que não tem conhecimento e que está com dificuldade de pagar, vai lá e paga o mínimo. Sim, sim. E vai virando a bola de neve. Já é proibido, já existe resolução do Banco Central, obrigando as administradores de cartão de crédito no mês seguinte do que o consumidor já pagou o mínimo pela primeira vez, a renegociar a dívida, a juros mais baixos e parcelar essa dívida. Só que eles não fazem. Muita gente acaba não sabendo e pagando o mínimo e vai aumentando e vai aumentando. Chega uma hora, a pessoa não consegue mais pagar, para de pagar o cartão de crédito e vai juntando juros sobre juros, juros sobre juros e fica o negócio... Insustentável. Insustentável. A pandemia, ela trouxe realmente, trouxe à tona isso, o superendividamento. Inclusive, houve a lei, justamente nesse contexto que está aqui. Eu trabalhei nela, fiz parte da comissão que fez ela. Certo. Parabéns, parabéns por estar lá, Celso. Porque eu acho que a luta pela defesa do direito do consumidor, ela é bastante abrangente. Então, a gente percebe no seu programa, na TV Record, que você vai a diversos tipos de estabelecimento e também é importante essa luta lá no Congresso Nacional. Que você também faz igual aqui. Ah, que isso. A gente está no começo ainda. Celso de São Paulo, bem em Minas. Isso, isso aí. Parabéns por estar lá no Congresso Nacional, lutando a favor do direito do consumidor contra essas grandes corporações. Porque a pessoa, infelizmente, o pequeno consumidor não conseguiria fazer essa luta. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira. Como se ninguém conhecesse você. Claro, imagina. Mas vamos lá. Você começou, não foi direto na defesa do consumidor, não. Não, não. Eu, na verdade, eu estudei direito, jornalismo, e atuava com um programa de televisão que chamava-se Circuito Night and Day. Primeiro eu fiz um programa chamado Night Clip, que ele rodava na TV Gazeta de São Paulo, rodava da meia-noite às seis da manhã. Então eram vários clipes que a gente ia colocando, aqueles clipes românticos. E no meio dos clipes eu fazia visitas, baladas, ou turismo, alguma coisa assim. Então eu punha dicas para o pessoal e depois chamava os clipes. E o pessoal, sabe como eles apelidaram o programa? Imagino. Mela Cueca. Por quê? Por quê? Explique-se aí. Por quê? Porque o pessoal passava da meia-noite da sexta-feira às seis da manhã do sábado, namorando e assistindo os clipes. Quando vinham os clipes, namoravam, quando vinham as entrevistas, assistiam as entrevistas. E ficava aquele rala e rola, rala e rola, então o pessoal brincava que era o programa de Mela Cueca. Eu aposto que você não imaginava que o Celso então já foi baladeiro, né? Já foi baladeiro. Eu fui muito baladeiro. E hoje está mais em casa? Hoje eu estou casado, estou sério, só saio quando a Lovani quer sair também e aí a gente sai para... Mas eu sou um pé de valsa, eu adoro dançar. Gosta de dançar? Você dança o quê? Tudo, tudo. Eu sou o cara que... Se você perguntar que tipo de música você gosta, eu gosto de música sertaneja, gosto bastante. Sim. Mas eu gosto da música que me agrada os ouvidos. Entendo. Então eu gosto, por exemplo, de música eletrônica. Eu gosto. Se a música me agrada, eu gosto pela música. Legal, muito bom. Bem diversificado. Eclético, né? Pronto, pronto. Celso, então vamos lá. Aí, beleza, era esse programa. Era um colunismo social? Exatamente. Era eu, o Amaury Jr. e o Otávio Mesquita. Sim. Os dois continuaram, porque a gente é da mesma época. Os dois continuaram fazendo esse colunismo social. O Otávio lá no SBT, o Amaury está na Rede TV. Sim. E eu, depois que a minha mulher faleceu por negligência médica, eu comecei a usar o meu programa Sim. Para fazer, para receber denúncias de erro médico, imprudência, imperícia, negligência. E isso foi se avolumando de tal maneira, a partir da denúncia que eu fiz. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu estava gravando o circuito Night and Day, minha mulher ficou na casa da minha sogra, a Adriana, minha primeira esposa. Minha primeira esposa. E ela começou a passar mal. Sim. Aí eu tinha, eu fiquei dormindo, eu dormi no meu... Meu, eu cheguei tarde, eu dormi, eu tinha gravado uma balada, né? Acho que era uma inauguração. Certo. E aí, quando eu cheguei no apartamento para dormir, eu recebi a notícia de que ela não estava bem. Aí meu cunhado levou ela para o hospital e eu fui encontrá-la no hospital. Sim. E ela tinha um começo de infecção. Uhum. E você que está estudando medicina, né? Sim. É... Ela estava... E o médico pediu o exame de sangue, o exame de urina. Ok. E pôs ela no soro. Mas ela teve uma leve melhora. Sim. Como o hospital que eu estava tinha sido descredenciado pelo plano de saúde, já não estava mais... Entendo. Que na época era a Unimed, eu peguei e se ela estava melhor, ele deu alta, eu antes mesmo... Ele deu alta antes mesmo que saíssem os resultados do exame. Eu levei ela para casa e ela começou a passar mal de novo, passar muito mal. Vômitos seguidos, passando muito mal. Aí eu peguei e levei para outro hospital, o hospital que estava credenciado pelo plano de saúde. Sim. Quando eu cheguei lá, a médica era uma boliviana e uma equatoriana que estavam atendendo no pronto socorro. Olha o problema. Certo. Bom. Aí eu falei, olha, ela passou mal, ela ficou a partir da manhã no outro hospital, que era o hospital 9 de julho. Foi feito o exame de sangue e de urina. Mas você tem o resultado? Não. Eu liguei, pedi o resultado, anotei o resultado, passei para ela e o resultado mostrava uma infecção grave. Certo. Infecção do trato urinário? Uma infecção, inclusive sanguínea, porque já estava no exame de sangue. Ah, ok. Aí ela pegou, colocou a adrenalina no soro e resolveu internar no hospital. Sim. Mas ela chegou chocada, ela chegou com a pressão 0 por 20. Então já estava bem grave. Grave. E ela tinha recebido alta no hospital. É, mas quando ela recebeu a pressão estava ok. Ah, ok. Aí, mas o quadro, assim, em algumas horas evoluiu rapidamente. E aí, bem, em vez de ela receitar antibióticos, ela resolveu internar. Entendi. Adriano. E era a final do campeonato mundial de vôlei, em 1990. Ok. O Brasil era finalista, o hospital, todo mundo foi assistir o jogo. E o hospital ficou literalmente sem profissionais. Tinha uma médica equatoriana e uma boliviana que não podia exercer medicina no Brasil, porque estavam aqui para fazer um curso. E isso era um hospital privado. Privado. Estavam com autorização no Brasil para fazer um curso, não para estar contratada num pronto-socorro, que você sabe, pronto-socorro demanda uma certa experiência. Claro, claro. Sim. E ela foi internada. Como ela estava vômitos seguidos, eu fui buscar roupa para ela. Quando eu cheguei no apartamento, isso foi em 1990, não tinha ainda, lembrando que não tinha celular, gente. Sim. Nós estamos falando de 30 e alguma coisa. Três anos atrás. É, 33 anos. E aí eu recebi um telefonema da minha sogra no apartamento, dizendo assim, era telefone fixo. Olha, ela está passando muito mal, volta correndo para cá, que eu não consigo achar um médico no hospital. Sim. E aí eu peguei e saí que nem um louco para lá. Eu estava com um carro que eu usava para reportagem também, que você sabe como é que é. Sim. As condições independentes, você conhece bem isso. Claro. Você leva dentro do carro equipamento, você leva tudo, né? O carro de família vira o carro de trabalho. E aí, cheguei no hospital, a minha sogra falou, olha, eu peguei um médico pelo colarinho e pedi para ele socorro, ele entrou no quarto. Era um médico que estava terceirizado, porque o pronto-socorro era terceirizado e a UTI era terceirizada. Que bagunça, hein, Celso? É, então, administrados por empresas que tinham sido contratadas. Então, o médico era terceirizado, ele não podia entrar no apartamento, mas acabou entrando porque minha sogra agarrou o pescoço dele e ele foi. Quando ele entrou no quarto, ele viu que tinha um petequia já no corpo. Sim. Né? Mostrando uma infecção em estado generalizado. E aí ele correu para a UTI e fez uma tracostomia. Tracostomia. Mas já era tarde demais. Ela foi a óbito, ela teve uma sepsemia. Que tristeza. É uma situação bem complicada. E qual foi o seu... Assim, a época você já era uma pessoa conhecida. Então, aí, quando eu não conseguia falar com o médico, porque ele se trancou na UTI, fechou a porta da UTI, eu não conseguia falar com ninguém. A única coisa que eu tinha na minha cabeça é o seguinte, eu preciso registrar isso, né? Sim. Você, quando é jornalista, quer registrar as coisas. E aí eu fui no carro, peguei a câmera, pus a câmera no ombro, liguei e comecei a gravar o hospital inteiro atrás do médico. Sim. Andar por andar, mostrando que não tinha ninguém, que o hospital estava literalmente abandonado. E aí eu batia na UTI, na porta da UTI, ninguém abria, ninguém abria. Aí eu fui até o posto de enfermagem, falei no mesmo andar, falei que eu queria falar com o médico na UTI. Aí puseram ele para falar comigo. Já é isso, depois de eu ter rodado o hospital inteiro, feito uma confusão danada dentro do hospital. Inclusive tem esse vídeo, eu acho que tem esse vídeo na internet. Não sei se tem na internet. Eu acho que eu já vi alguma vez. Mas aí eu peguei, aí eles me puseram o telefone e aí me deram a notícia que ela tinha falecido. Aí caiu o mundo, né? Ah, eu imagino. Aí caiu o mundo para mim e eu não sabia o que fazer, com uma filha de três anos de idade. E aí eu peguei minha filha, do lado do hospital tinha uma igreja, eu fui com a minha filha, ela tinha três anos, fui para dentro da igreja, Fiquei orando, rezando ali, para que Deus me desse um caminho, porque eu já não estava nem preocupado mais com o que eu tinha gravado. E vocês estavam casados há quanto tempo? Nós estávamos casados há cinco anos. Cinco anos. Ela tinha 27 anos de idade, era muito nova. Muito jovem. E evolução rápida, né? Então, ela tinha se formado em psicologia, não sei se ela estava fazendo estágio naquele hospital. Hoje em dia os hospitais para doentes mentais estão fechados, né? Hoje o tratamento é dia, mudou totalmente isso. Mas ela estava fazendo estágio nesse hospital, não sei se ela contraiu ali, ou se ela contraiu, de acordo com umas amigas dela, numa padaria na frente da faculdade, que ela comeu uma coxinha de galinha, que podia estar, né? É isso que eu ia te perguntar. Então, o diagnóstico foi o quê? Teve uma sepsemia, mas depois que você tem uma infecção generalizada, você não tem mais condição de dizer onde foi o princípio dela, onde foi o início. Aquele primeiro hospital que ela deu entrada, então talvez seria o lugar mais adequado para fazer esse... Pois é, o médico não deveria ter liberado. Sim. Deveria ter esperado o resultado do exame de sangue e do exame de urina, e aí ia constatar uma infecção grave e ia... E fazer o tratamento adequado, né? Ela precisava de larga escala de antibióticos fortes, né? Na veia, já estava no soro. Sim. Isso facilitaria o processo. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Passando, então, por isso... Aí eu peguei aquilo lá e levei para o meu programa toda aquela gravação e coloquei no ar. Aí virou um escândalo nacional e depois internacional, né? Sim, claro. Porque eu registrava com uma câmera no meu ombro a situação, conversando com profissionais de saúde dentro do hospital, etc. E aí, a primeira coisa que veio à tona foi que o diretor do hospital, né? Sim. Era um hospital religioso. O diretor do hospital, um frade, virou publicamente e disse que eu era um desequilibrado. Você, então, passou a ser vítima... Aliás, de vítima você passou a ser... Eu era um desequilibrado, que era um absurdo o que eu tinha feito, etc. E aí, por conta disso, eu falei, não, agora eu vou até o fim e vou provar que ela foi vítima de negligência. E aí, então, você começou a receber... Aí eu comecei a receber outras denúncias do mesmo hospital. Sim. No total, 20 denúncias de erro, negligência, imprudência e levando a óbito outras pessoas. Aí eu coloquei tudo aquilo no ar e comecei uma briga sem fim com o hospital. Eu movendo ações contra o hospital, o hospital movendo ações contra mim. Cada vez que eu ia num programa de televisão, falava alguma coisa, o hospital tocava uma ação nova. Certo. E virou uma confusão sem fim. Sim. Aí, quando o negócio ficou muito pesado, eles contrataram. O hospital contratou um desembagador aposentado para divulgar para eles. Ah, é mesmo. Tudo isso para cercear o seu direito de manifestação. E aí, eu denunciei que isso estava acontecendo e que ele tinha acesso ao cafezinho dos desembagadores e dos juízes para discutir os processos contra mim, etc e tal. E aí, veio uma confusão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim. E aí, essa briga começou a rolar por anos. Sim. E daqueles 20 casos do hospital, praticamente, vieram outros de outros hospitais. E aí, eu comecei, aí eu pedi autorização para os meus patrocinadores, eu tinha quatro, se eles me permitiam que eu usasse isso. Não é um programa de entrevistas, um programa de variedade, um programa... Foi mudando o foco. E eu estava usando para outras coisas. Aí, eles falaram para mim que tudo bem, que não tinha problema nenhum naquele primeiro momento. E aí, logo depois que isso aconteceu, alguns meses depois, o SBT tinha a intenção de criar um novo jornal. Certo. Que aí começa o Aqui Agora. Exatamente. E aí, me convidaram para ir o Aqui Agora. Isso foi bom, porque eu mantinha o meu programa. Eu falei, olha, eu aceito desde que eu possa manter meu programa, porque é meu sustento, é o meu programa de variedade. Eu continuei fazendo o programa de variedade numa emissora de televisão. E o SBT abriu uma exceção à regra e me contratou, mesmo trabalhando em outra emissora. Então, eu ficava em duas emissoras de dentro. E aí, lá no SBT, no Aqui Agora, você já estava mais nichado para a defesa do consumidor? Então, aí, me convidaram, olha, nós vamos fazer um jornal novo, onde as posturas são diferentes, onde o jornalista mostra o que está sentindo. Se ele estiver correndo, ele está ofegante. Não era aquele processo que tinha, por exemplo, quando pegou fogo no Andraus, em São Paulo, no prédio, que o repórter, todo arrumadinho, postulado, as pessoas se jogando lá e ele não mostrando nada de sentimento, relatando o que estava acontecendo. E as pessoas caíram. Isso não era o que eles queriam. Eles queriam que o jornalista, se corresse dentro de uma comunidade, mostrassem que estava ofegante, mostrassem os tios... O jornalismo mais real, né? É, o sentimento de medo, inclusive. Sim. E aí, eles me convidaram para a criação desse jornal. Certo. Aí, eu sentei, comecei a dar ideias, eles gostaram das ideias. E o jornal, um jornal policial. Ok. E aí, eu fazia as matérias policiais e fazia umas matérias de defesa do consumidor. Sim. Só que as matérias de defesa do consumidor, elas, literalmente, eram guardadas. Você fala pela diretoria do programa? É, não. Pela diretoria, edição, pelo editor-chefe. E ficava só, e as matérias iam bem, a audiência estava boa, etc. E eu falava, põe uma matéria minha, e o pessoal não acreditava na defesa do consumidor. Não acreditava naquele negócio. Na época, ninguém fazia, né, Celso? Não. Isso aí. Aí, um dia, a audiência estava baixa. Sim. E o Albino de Castro, que é o meu amigo até hoje, era diretor, ele e o Marcos Wilson, eram os diretores do jornalismo do SBT. Sim. Ele virava e falou para o Mauri, que hoje é editor-chefe lá da Globo. Sim. Ele falou assim, ele falava para o Mauri, Mauri, pega uma daquelas matérias do Celso Russomano, que você acha ruim pra caramba. Lá na gaveta, né? Lá na gaveta. Aí, mas não está editada. Ele falou, não, mas põe do jeito que está no ar, sem edição mesmo, põe do jeito que está no ar. Sim. E aí, colocaram no ar e o negócio começou a pegar, começou a subir a audiência, bem. Começou a subir, muito a audiência, subir. Então, aí ele começou a fazer, pega uma matéria daquela do Russomano, pega uma matéria daquela do Russomano, e começou o negócio a crescer de tal forma que a gente chegou a dar 40 pontos de audiência. A novela da Globo dava 30, a gente dava 10 pontos a mais em cima da novela. Você acha que essa audiência, vocês estão pedindo para você só consertar um pouquinho o seu microfone aqui, tá? Pode puxar ele um pouquinho, fica mais confortável aí. Você atribui esse sucesso dessa audiência, porque 40 pontos de bop é um negócio fenomenal, né? Ao que as pessoas se identificando, vendo ali um jornalista parecido com elas, vivendo a demanda do dia a dia delas? Eu acho que as pessoas se identificam, isso até hoje, inclusive nas suas matérias, nas suas reportagens, com o sentimento de estar vivendo um problema e não ter como se defender. Sim. E não saber como se defender. Ele está de braços atados, sendo oprimido de uma forma ou de outra, porque o fornecedor tem uma equipe de técnicos, vendedores, um corpo jurídico por trás, um escritório de advocacia, tem toda uma estrutura. Sim. E o consumidor não tem nada, ele é hipossuficiente, ele está em condição de desvantagem. Sim. Então eu acredito que em razão disso as pessoas se identificavam, se identificam até hoje. Já vista que o meu programa é campeão de audiência, como você demonstra isso também nas suas matérias, pela quantidade de visualização. É muito alta. É muitas visualizações. É. A gente nem pensa, eu busco nem pensar nisso, Celso, sabe? Porque eu percebo essa mesma questão, as pessoas se identificam, parece que elas estão vendo o caso delas ali, em cena, e parece que é um grito de esperança, é como se fosse assim, eu estou sendo representado. É, se agarram a essa situação. Sim. E aí começou a dar muita audiência e começou a ser seguido, tinha que ter cinco matérias por dia, aí o sábado começou a ter aqui agora também, seis matérias por semana, uma matéria por dia, seis matérias por semana, e o negócio não parava mais. Sim. E aí eu fiquei alguns anos no SBT, fazendo o Aqui e Agora, aí depois eu tive um convite para ir para a Record. Ok, que você está lá até hoje. É. E aí eu fui para a Record, cheguei lá, não tinha estrutura nenhuma, o Bispo Marcelo tinha acabado de comprar a Record, mas ele acreditava no meu trabalho e aí eu acreditei também na vontade dele de fazer com que a Record fosse uma grande emissora, e topei, e aí criamos o Aqui e Agora, o Cidade Alerta. Sim. Essa história é interessante, porque estava eu e o Lafon, que era o diretor artístico da Record, e eu falei para ele, Lafon, o que a gente tem aqui? Acabei de chegar, né? Tem eu e você. Aham. O que? Como assim? Não, tem eu e você para a gente começar o trabalho. Aí a gente montou tudo e começou a discutir, ah, como é que vai ser essa história do programa, como vai se chamar, e eu falava um nome, ele falava outro, a gente não achava um nome bacana, e eu falei assim, olha o que você acha, Lafon, se a gente colocar o nome Cidade em Alerta, ele falou, ó, Cidade em Alerta eu acho grande, mas Cidade Alerta eu gosto. E pegou, né? E aí está até hoje. Até hoje. Como que foi para o SBT abrir mão de você? Porque você estava dando lá 40. Então, foi no, assim, estava terminando meu contrato, eu sou cumpridor de contrato, se eu tenho um contrato, eu vou cumprir, pode ter a oportunidade que for, a proposta que for, porque tem muita emissora de televisão que você sabe, eu pago a tua multa, você não deve fazer isso, nenhum profissional de imprensa ou artista deve fazer isso, deve cumprir o contrato e depois sai, porque você vai se queimando, né? Claro. E eu tenho sempre as portas abertas em todas as emissoras de televisão. E aí quando terminou o contrato, eu tinha recebido o convite para ir para a Record, era o presidente da Record, era o João Batista, e aí eu fui falar com o Silvio, e o Silvio falou, ah, acabei de vender a Record, pode ir que as portas estão abertas para você voltar. Aquele bom monte de ser grego, o Silvio parece que... E é um bom amigo, eu gosto muito do Silvio, e eu acho ele uma inspiração, um grande apresentador, um grande empresário, um cara que começou do nada, né? Como camelô e construiu tudo que ele construiu, então ele tem seus méritos, né? Claro, construiu muita coisa. É, exatamente. E aí ele virou para mim e falou, ah, não, você pode ir e depois você volta para cá. Mas eu fui. E ficou. E aí está lá até hoje. Que bom. Celso, deixa eu te perguntar. Hoje, ainda hoje, eu vejo, eu sei que você enfrenta umas coisas complicadas na defesa do consumidor, né? A resistência, porque o direito sempre vai ser resistido. Ainda hoje, você sendo essa pessoa... Você sente a mesma coisa. Não é diferente, gente, não é porque muda de estado que muda... A hostilidade está lá, né? E assim, mesmo você hoje, com essa... Mais de 25 anos, né? Quanto tempo? Eu tenho só de... Eu comecei em 91 aqui agora, fazendo defesa do consumidor. Então nós temos... 32 anos. 32 anos. 32 anos. Sem interruptos, é, ininterruptos, sempre fazendo defesa do consumidor. Certo. Não há, eu acredito, a televisão está em todo lugar no Brasil, então não há uma pessoa nesse país que, se falar defesa do consumidor, não vai saber quem é o seu. Então, quando você chega a um determinado estabelecimento, a gente espera que as pessoas já te conheçam, mas ainda assim tenha resistência, né? Inclusive, a gente vai tratar aqui de um assunto recentemente, que você foi resistido em uma abordagem, saiu muito bem, como sempre, mas e lá atrás? A gentileza tua, porque você está ali, você nunca sabe como vai sair. Eu já saí de todas as formas, né? Eu já saí agredido. Isso que eu ia perguntar. Lá atrás, eu acredito que... Como que era, assim? Qual foi a reportagem mais complicada no começo do carrinho? A mais complicada foi uma empresa que chamava-se Avitel. Avitel. Naquela época que os telefones fixos custavam muito caro, né? Sim. Está começando os celulares a chegarem no Brasil. Era patrimônio, né? O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter telefone celular, né? Sim. Então, não tinha chegado em São Paulo ainda e a pessoa comprava um telefone fixo, custava cinco mil reais na época. Entrava até no inventário. Seria hoje qual é, exatamente. Entrava no inventário, como é que se diz? Era bem, né? Era patrimônio. Patrimônio caro. E aí uma pessoa comprou, o motoboy foi levar o contrato e uma senhora, e quando o marido dela chegou em casa, olhou o contrato e falou, mas espera aí, você comprou um ou comprou dois? Porque você está pagando o dobro. Imagina hoje você comprar um telefone, uma linha telefônica, não é um telefone, é uma linha telefônica por 10 mil reais e te cobrarem 20 parcelados. E aí ela foi desistir, exerceu o direito de desistência porque ela comprou na casa dela, né? Ela não comprou, não foi no estabelecimento comercial. Então você tem o prazo de sete dias de acordo com o artigo 49 do Código Defesa do Consumidor. E ela foi exercer o direito e não deram esse direito a ela. Aí eu fui fazer a matéria. Quando eu cheguei na empresa, era num prédio, eu bati na porta e tinha uma mesa aí imensa, assim, e devia ter uns 20 atendentes, o pessoal fazendo venda por telefone, né? Era uma telemarketing. E aí quando eles me viram, tinham segurança, não deixaram nem eu falar, eles ficaram irritados com... Só pela sua presença. Pela minha presença lá. E quando eu vi que o negócio ia ficar ruim pra mim, eu vi o segurança na minha frente e vi um monte de cara. Eu falei, bom, se eu tiver que apanhar de alguém, vou apanhar dos outros, que são menores, porque o segurança eu vou ter que enfrentar. É o juízo de via apanhar, acho que você faz, né? Enquanto eu enfrentava o segurança, veio um, outro, porque eu tomei chute. É mesmo? Montar pé de tudo quanto foi lado. Isso. Pegaram câmera, bateram no meu câmera, destruíram a câmera inteira. Naquela época era fita, né? Sim. Rasgaram a fita toda. Correram atrás do meu câmera, ele entrou num outro prédio, num estacionamento, bateram nele dentro do estacionamento. Uma confusão danada e eu apanhando lá. Aí veio um dos vendedores, pegou uma caneta de ferro e pegou e tocou aqui na minha e puxou pra baixo. Deu seis pontos. Abriu um corte imenso e começou a me lavar bem de sangue. E você tava só... Você, o câmera, tinha mais alguém? Eu, câmera e iluminador. Eu ando assim, eu, câmera e iluminador. Às vezes tem uma menina de produção. Sim. E aí o sangue começou a escorrer e eu continuei ali, tava com o sangue quente, né? Sim. Aí pararam aquelas agressões por trás, né? Eu peguei e consegui me levantar porque eu tava em cima, o segurança aí embaixo de mim, eu em cima dele e todo mundo em cima de mim. Que isso. Imagina a confusão. Nossa. E aí eu saí, fui pra rua, eu tinha um rádio, não tinha de celular, tinha um rádio, chamei o... No rádio chamei uma equipe de reportagem, né? Ok. A emissora tinha um rádio nas viaturas. E aí chamei uma outra equipe, chegou outra equipe e eu peguei o equipamento e comecei a gravar, eu cheio de sangue. Aí chamando a polícia, juntou umas duas mil pessoas assim, fizeram um cerco, a polícia fez um cerco pra segurar, aí levamos todo mundo pra delegacia, foram doze... Apreensões. Doze, é, exatamente, doze pessoas que foram conduzidas pra delegacia pela agressão e eu fui pra delegacia e de lá fui pro pronto-socorro pra tomar ponto, né? Tomei seis pontos na cabeça aqui e aí foi pro ar aqui o negócio, né? Sim. Quarenta pontos, eu disse. Você tá maluco? O pessoal gosta disso, Celso? O pessoal gosta de ver o Celso sangrando? O que é que é isso? Eu acho que o pessoal gosta de ver você também na confusão, né? As reportagens tranquilas, assim, a audiência tá cá embaixo... Ah, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês que estão me assistindo, vocês queriam ver nós dois juntos? Estamos aqui pra mostrar pra vocês, pronto. O Celso fez essa lianeza de vir aqui hoje, nos atender ao convite. É um prazer. Celso, se você tá vendo o sangue descendo, você tá percebendo que o cara tá... É verdade aquilo, né? Aquilo pode evoluir pra uma coisa pior. Nessa hora, teve tempo de pensar no perigo que você tá... Porque uma coisa é só a pessoa chegar, ameaçar e ir pra cima, você consegue ali... Mas quando chega nas veias de fato... É, você percebe que o negócio tá sério. Você chegou a pensar que, assim, pode ser que essa seja a minha última reportagem ou não deu pra pensar isso? Não dá nem pra pensar isso. Não dá. Não dá. Se você tá ali com o sangue quente, você quer fazer com que todo mundo tenha conhecimento de o que tá acontecendo. Mas não foi a primeira vez, né? Sim. Eu tive outras oportunidades. Uma vez eu tava fazendo uma matéria. Era uma escola que dava cursos pra agentes da polícia... Não, vamos falar dessa. Vamos falar dessa daqui a pouco, tá? Que tem até imagem dela aqui. Mas é exatamente isso, assim. E aí, você tá naquela situação de gravidade toda, sabendo que o negócio tá pegando. Alguma vez você já quase revidou? Ou... Então... Como é que é esse autocontrole? Já vem. Eu tenho que ter autocontrole. Sim. Tem que ter autocontrole. Como eu lutei a minha vida inteira judô e karatê... É mesmo? É. Eu sabia disso, não? É. Por isso você se garante desse jeito. Eu me defendo. Eu me defendo. Eu não agrido, mas eu me defendo. Sim. Eu me defendo pra evitar um mal maior. Uhum. Mas é... E é uma coisa natural quando você faz qualquer tipo de arte marcial por muitos e muitos anos. Sim. De você ter movimentos rápidos de defesa. Então, eu me defendi. Nessa Davitel não teve jeito. Eu tava apanhando literalmente. E o segurança querendo bater em mim. Poxa. E você tem quanto tempo de luta? Ah, eu sou faixa marrom de judô e faixa roxa de karatê. Como é que funciona as faixas? Mas eu não... Ah, tem uma graduação. Tem. Mas aí você tá ali quase na faixa preta. É que eu não tive mais tempo de treinado. Eu treino em casa. Eu faço os katas. Mas eu não tenho tempo demais na academia pra poder disputar a faixa. Já faz muitos anos que eu não consigo esse tempo mais de... Apesar de... Eu sou sócio de São Paulo. O pessoal do São Paulo já pediu. Tem outras academias que me convidaram. Mas eu não tenho esse tempo. Seria legal. Seria legal te ver participando de uma luta e um campeonato. Seria interessante. Quem sabe, né? Mas eu fiz bastante isso lá atrás. Mas eu acho que assim, a arte marcial, você aprende, né? Sim. Primeiro, é importante pra todo jovem, né? Porque você primeiro aprende hierarquia, aprende a respeitar as pessoas e entender que a luta é uma forma de defesa, né? E não de ataque. E que você tem que usar aquilo, né? É no limite do limite, né? Mas sempre na condição de você se defender e não usar aquilo como uma arma. Claro. E é assim que a gente tem que agir. Sem dúvida. E essa mentalidade aí, autocontrole, sempre presente. Tem que ter. Tem que ter presença. Perfeito. Celso, e aí você tá lá em 94, dando audiência, fazendo a defesa do consumidor, já referência nessa área. Você, então, vai pra sua primeira candidatura como deputado... Federal. Federal. 94. E o que te levou a... Melhorar a legislação de defesa do consumidor. Sim. Fazer tudo que... A maioria das coisas que estão dentro desse livro aí que eu te dei, tem a minha mão, tem a minha relatoria, né? Tem o meu trabalho aí. Então, aí eu tive a oportunidade de mexer na legislação, de fortificar a legislação e mais, de defender essa legislação. Porque hoje tem... Existe um movimento aí grande pra você tirar do Código de Defesa do Consumidor alguns direitos que foram conquistados por nós. Sim. E me viu obrigado aí pro Mercosul também pra que isso não acontecesse. porque, como nós temos um bloco, nós temos nesse bloco toda uma legislação que está sendo discutida que tem que ser igual pra todos os países. Então, eu melhorei a legislação da Argentina de Defesa do Consumidor, do Paraguai, do Uruguai. Eles não chegaram ao nível que nós temos. Nossa legislação é muito mais ampla e muito mais dura. Então, você assessorou também, né? Fiz o Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor no Parlamento Latino-Americano que já foi internado em oito países. Mas, mais do que tudo isso, o mais importante pra gente é não perder direitos do Código de Defesa do Consumidor. Sim, claro. Então, em todos os sentidos. Então, se é pra melhorar, a gente mexe no Código. Se é pra piorar, a gente evita que ele seja tocado, né? Sim. E é isso que eu tenho feito ao longo desses anos todos. Eu me encontro lá em Brasília. Não, isso daqui não dá pra gente votar por causa disso. Por exemplo, a questão do cadastro positivo e da lei de proteção de dados. Sim, importante esse ponto. Cadastro positivo. O cadastro positivo, gente, ele não é positivo, ele é restritivo. Sim. Porque no cadastro negativado, você fica por cinco anos e terminou cinco anos, você sai desse cadastro. Sim. No cadastro positivo, você tem informações a respeito do consumidor dos últimos 15 anos pra trás. Sim. Informações boas e informações ruins. Então, se a pessoa emitir um cheque há 14 anos atrás, tá aparecendo no cadastro positivo. No cadastro. E o cadastro positivo tem mais um problema. Sim. Se você chegou no limite teu de crédito, ele te bloqueia o crédito. Aham. Porque ele faz uma conta salário, rendimentos que você tem versus a quantidade de crédito que você tem do outro lado. E se você vai ter crédito com risco, eles vão jogar a taxa de juros lá em cima. E você nunca sabe como é que eles vão juntar informações pra fazer o seu cadastro. Fazer a sua nota, né? Sim. A sua nota. O seu score, eles chamam de score. A sua nota. Então, são tantas informações que eles podem colher, desde o seu plano de saúde. Sim. Até a compra de um medicamento que você faz ali. Exatamente. A compra dos medicamentos, que se você tem o seu CPF numa farmácia, você tem algum tipo de desconto. Se você fez lá, entrou no aplicativo, né? Todas as informações tuas estão ali, né? Então, eles podem colher informação de tal forma que essas informações podem ser impeditivas amanhã até pra você arrumar um emprego. Se você tem uma doença terminal. Exatamente. E isso o consumidor não sabe. Exatamente. Ele chega lá na frente do caixa. Eu sempre falo isso. Inclusive, aqui em Minas Gerais, teve uma empresa que ela foi multada pelo Procoin, mais de um milhão de reais, por fazer isso. Chegava o consumidor e ela falava, ah, quer botar o CPF na nota pra você ganhar um desconto? A pessoa colocava e estavam vendendo os dados. Porque isso é caro, né? O mercado quer esse dado. Sim, nossa. É um cadastro, custa... Um cadastro muito bem montado, com muitas informações. É tudo que os bancos querem, né? Os bancos já nem precisam mais que eles tenham o birô deles. Mas que as plataformas chamadas de birô de informações do consumidor querem. Querem saber tudo a teu respeito. Eles podem dizer pra você, olha, bem, você comprou o teu último sapato em tal data, pagou tanto pelo sapato e você usa tal sapato, etc e tal. Mas peraí, eu nem lembro a última vez que eu comprei um sapato, mas eles têm informação. É, sabem tudo. Então, o que a gente fez? Eu disse, olha, só vamos aprovar o cadastro positivo. O cadastro positivo, eu já tinha discutido lá atrás, a gente já tinha brigado muito em relação ao cadastro positivo. Mas ele só existia se você quisesse entrar no cadastro. Sim, era facultativo ao consumidor. Exatamente. Hoje não é mais facultativo. Hoje, a partir do momento que você tem um CPF, você tem um cadastro. Você pode pedir pra sair? Pode pedir pra sair. Mas você entra porque é por lei. Eu falei, bom, já que vocês querem aprovar um cadastro positivo nessas condições, vocês vão fazer o seu... Ah, porque nós vamos fazer isso, porque vai baixar as taxas de juros no país. Mentira, a gente não baixou nada. Eu já lardeava isso lá atrás. Eles não vão baixar nada. Eu imagino. Eles querem só informação sobre o consumidor. É isso que eles querem. E aí, eu falei, então, antes nós vamos fazer a lei de proteção de dados. Ah, sim. Por quê? Então, a lei vem como estratégia pra proteger já esse consumidor... E aí, derrubei várias vezes o cadastro positivo no plenário. E aí, eles aceitaram fazer, primeiro, a lei de proteção de dados. Aí, nós fomos buscar, eu fiz parte da comissão que fez a lei. O relator foi o Orlando Silva, inclusive. E aí, a gente chamou o mercado inteiro, todos os segmentos da sociedade. De laboratórios, passando por hospitais, indústrias, empresas. Os birôs de crédito, enfim. Ministério Público, da infecoria pública. Todos os segmentos da sociedade. Fizemos uma grande comissão e começamos a discutir, discutir, discutir. E aí, eu criando problemas, porque você tem que limitar as informações. E tem que limitar as informações que você tem no birô. E que você passa para aquele que compra o serviço do birô. Eu sou um comerciante. Eu quero informação sobre o bem. Então, eu entro lá, eu tenho a nota dele, eu tenho dados, mas tem limitação para a informação. E a gente colocou essas limitações na lei de proteção de dados, a fim de que não fique exposto o consumidor. Porque hoje, se você expuser a vida inteira da pessoa, nem emprego mais ela arruma. Exatamente. Nem emprego ela arruma. Você compromete a pessoa para sempre. Aí, depois que aprovamos a lei de proteção de dados, que hoje é melhor do que a lei europeia, porque nós fomos buscar a lei europeia e melhoramos a lei europeia. A nossa foi aprovada posteriormente. Nós temos aí... Aí, aprovamos o cadastro positivo. E, se eu puder aconselhar você que está me assistindo, pede para tirar o teu nome. Ah, como é que você faz, Celso? Vai em qualquer sistema. Serasa, SPC, entendeu? Tem vários, são quatro birôs que tem no país. Você vai em qualquer um deles. Um, você pediu para um tirar, todos são obrigados a tirar. Celso, você está lá em Brasília. Então, veja só. Você está lutando contra interesses macros, financeiros, enfim. Você optou, na sua vida parlamentar, por estar do lado do hipossuficiente. Que é o pobrezinho, na verdade. Exatamente. É o pobre que não tem lobby. Não é pobre no sentido de ser pobre financeiramente. Sim. É o pobre em informação, é o pobre em força para fazer, para movimentar, porque não existe o lobby dos consumidores. Exato. Existe o lobby dos fornecedores, mas os consumidores nunca vão ter. Exatamente. Então, eu penso assim, toda vez que, sei lá, uma grande instituição bancária e financeira quer aprovar alguma coisa que possa violar o direito do consumidor, ele já pensa, né? O Celso está lá e o Celso vai... Como que é? Você tem alguma... Você sofre alguma pressão em Brasília? Então, eu sofri algumas pressões lá no começo. Aí dei umas duas vozes de prisão lá dentro. É mesmo? Lá em Brasília também você dá voz de prisão? Como é que funciona isso? Ah, funciona que é uma empresa... Eu não vou citar o nome aqui. Claro, sim. Não veio o caso, mas uma empresa, uma companhia aérea grande, resolveu, numa conversa comigo na presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, tentar me comprar. Eu imediatamente dei voz de prisão, chamei a polícia legislativa, que nós estamos dentro do Congresso, e mandei conduzir. E eu fui o condutor. Isso na comissão? É, na presidência da comissão, na sala. Aconteceu outra vez também com uma companhia imensa, que é a maior companhia de produtos de higiene pessoal, pasta de dente, etc. Peguei o vice-presidente, fiz a mesma coisa. Depois que eu fiz duas vezes, ninguém mais agora vai tentar falar alguma coisa que não seja correta comigo. Porque sabe que o retorno, assim, não existe meio sério. Sim, claro. Não existe meia mulher grávida. Sim. Não vai nascer meio filho. Não tem meio honesto. Não existe meio honesto. Sim. Ou é, ou não é. Sim. E eu estou do lado de quem é sério. E os seus pares lá em Brasília, como é que é? O pessoal gosta de você? Ou você é um problema pra eles? Nossa, nossa, todo mundo gosta de mim. Mas já teve a oportunidade de eu te chamar os pares e dizer assim, vamos resolver esse problema aqui, porque senão eu vou tomar providência. E aí resolve. Aí resolve. Tá certo. Celso, você quer mais energético? Os meninos vão trazer pra você aqui. Depois eu tomo. É, depois você toma. Vamos lá. Eu reservei. Eu estou preocupado que é com... Porque, gente, o Celso tem que ir pra São Paulo ainda hoje. Mas a gente tem tempo ainda. A gente tem tempo. Queria bater muito mais rápido. Quanto tempo daqui no aeroporto? Eu estou preocupado que amanhã é feriado, né? Então aí pode ser que você pegue um trânsito. Então a gente marcou 6,40, 6,50. Tá bom, tá bom. Temos tempo. O que eu fiz aqui? Eu reservei algumas imagens e a gente vai perguntar pro Celso o que aquelas imagens trazem à sua memória. São casos da Patrulha do Consumidor, conhecidos nacionalmente, publicados no canal dele e eu quero que a gente bata um papo um pouco sobre essas. Vamos lá, então. Bota a primeira imagem aí. Pronto, isso é muito recente, né, Celso? Nós temos aqui... Você estava numa loja popular, né? Eu estava ali na Santa Efigênia, uma região de São Paulo, centro de São Paulo, onde você tem uma venda grande de produtos eletrônicos, de produtos elétricos, né? São uma quantidade imensa de lojas, deve ter umas 400, 500 lojas e as pessoas vão lá comprar as coisas. Então, dentre esses eletrônicos, aí tinha, nesse caso aí, foi vendido um videogame, um Playstation 5. E aí ele tinha um defeito, né, de fabricação, porque no primeiro dia de uso ele já apresentou o defeito. Ele não estava lendo, né, os jogos. E aí ela levou de volta pra concerto e ficou 82 dias. 82 dias. 82 dias. E no concerto. Aí eu virei pra ela e disse assim, olha, você faz por escrito, por WhatsApp, dizendo, olha, já passou os 30 dias, que estabelece o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, eu quero a devolução da quantia paga, e o cara não respondeu. Sim. Não respondeu, não respondeu. Eu falei, é, o sujeito é a gente ir até lá. Porque eu sempre oriento as pessoas, a gente tenta uma conciliação, eu falo, o consumidor, vai lá, porque eu tenho... Eu recebo mais de mil denúncias por dia do Brasil inteiro. Eu imagino como deve ser a sua agenda. Então, eu sempre falo pras pessoas, vai, vamos tentar fazer um, né, então escreve, mostra a lei, vê que você conhece, etc. E mas não adiantou nada, aí eu fui até lá. Só que lá, por exemplo, né, é um shopping aí, um shopping... Notado, né? É, um shopping de quiosques, né, de estandes, e aí tem um monte. E aí, quando você chega, você virou problema não pra um. Pra todo mundo. É isso que é o Speed Corpo, né, tá aqui... Virou problema pra todo mundo, porque qualquer coisa errada é motivo pra uma fiscalização. Sim. E aí, eu comecei a fazer a matéria, eu tava discutindo com o dono da loja lá, os direitos da consumidora, e aí começou uma pessoa a gritar o tempo todo, gritava de um lado e do outro. Isso vinha do começo, até que chegou uma hora, eu falei, mas quem tá gritando? Deixa eu ver, eu queria saber se, inclusive, se esse rapaz, ele era... Logista, participante do caso? Sócio do dono do cara da loja, etc. Mas ele tava se metendo de graça lá. E aí, eu falei pra ele ficar na dele, pra ele não se meter, né, ficar... E ele ficou irritado com isso e partiu pra cima de mim. Primeira vez que eu vi, que eu vi, saiu, né, na... Eu acho que foi um rapaz de celebridades aí, que... Léo Dias, eu acho. Léo Dias, Léo Dias. Gosta do seu, Léo Dias, aí bota os três seus lá. Aí, saiu na... Léo Dias vira e volta e coloca alguma coisa sua. Coloca alguma coisa sua. Mas é muitos anos de amizade, né? Eu imagino, imagino. E aí, beleza. Saiu nos jornais. Eu falei assim, olha, é uma situação perigosa, né? Você tá num centro de compras, 400 lojas que você tá falando. O que você sentiu quando essa adrenalina começa ali? E aí o cara vai... Porque ele chega aí pra cima de você. Sim. Então, aí, você, em primeiro lugar, encostou quase que o nariz dele no meu nariz. E o que ele podia pretender ali, não tô dizendo o que ele pretendia, mas o que ele podia pretender era me dar uma cabeçada. Sim. E se pegasse no meu nariz, com certeza absoluta, ia sangrar e ia me deixar machucado. E se você perder bastante sangue, você vai ficar meio tonto. Sim. Então, eu tratei de afastá-lo, né? De perto de mim, né? Pra... Pra... Porque se ele fosse me agredir, eu tinha condição com distância, né? Sim. Que é o que você aprende numa arte marcial. De se defender. De se defender, né? E aí deu certo depois que você... Aí eu discutiu... É, aí depois que eu... Eu empurrei ele pra ficar distante da minha pessoa e... Veio o pessoal e... E puxou ele e tirou ele pro lado lá. Levaram ele pro lado. Tem quanto tempo que essa reportagem foi gravada? Dois semanas. Dois semanas ou mais. Dois semanas. Tá, então vamos lá. Vamos pra próxima, Celso. Pode botar o próximo aí. Vamos ver. Essa aqui... Essa é muito engraçada. Não, de verdade. Essa aqui... Isso aí é um delegado de polícia. Ele é delegado de polícia? É, foi exonerado da polícia bem do serviço público. É mesmo? Ele... Ele foi oficial da polícia militar de São Paulo. Depois ele prestou concurso pra delegado, foi delegado. Sim. E ele foi exonerado a bem do serviço público por corrupção e um monte de coisa. Certo. E aí ele montou um curso para esse pessoal que faz segurança de banco, etc. Sim, vigilante. É, vigilante de segurança. Sim. E aí ele faz... E o curso dele não estava reconhecido pela Polícia Federal. E se não está reconhecido pela Polícia Federal, a pessoa não consegue o certificado. Sim. E aí foi uma consumidora comigo lá, que não tinha feito o curso há dois anos. O curso já tinha expirado, porque de seis, seis meses expira o curso. E ela não tinha o diploma. E eu fui cobrar o diploma dele. E ele ficou tremendamente irritado com a história. Aí pediu pra mim sair de dentro do prédio. Eu fui pra sair. E quando eu estava saindo, que eu estava conversando com ele, pegou e me deu um soco no estômago. Isso tá em vídeo, inclusive. Tá em vídeo, né? Tá em vídeo. E aí eu peguei, saí, ele fechou a porta. Ele achava que a câmera estava desligada. Porque ele ainda fala, se você ver a reportagem, ele fala, liga isso aí, liga isso aí. Liga isso aí era pra ligar a câmera. Ele imaginou que tivesse desligado. É, porque eu acho que ele queria falar alguma coisa. E aí ele achava que estava ligado. Sim. E aí ele aproveitou esse momento e me deu um soco no estômago. E aí puxou a... como é que se diz? Eu puxei a... porque eu tentei segurar a porta depois que ele me agrediu. E aí eu puxei a minha mão, saí pra fora. E aí ele pegou, se rasgou inteirinho, como você tá vendo aí. Exatamente. Aí ele chegou pra... Quando a polícia chegou, ele saiu todo maltrapilho, todo rasgado, dizendo que ele tinha dado uma surra nele. Só que ele não tinha como provar isso, porque a câmera ficou o tempo todo ligada. Ficou o tempo todo ligado. Eu recomendo assistir essa... Eu acho que todo mundo já deve ter assistido, bateu mais de 5 milhões, eu acho, de visualizações. Mas eu recomendo, é muito engraçado, porque é o seguinte, tá lá as coisas acontecendo, de repente a polícia chega, tá lá no YouTube, eu acho, né? A polícia chega, o cara sai do nada, assim, com a camisa toda rasgada. E aí você tava aqui, né, mais ou menos. Você tava conversando aqui, ele tentando imputar em você essa agressão aí. É, não, e aí, eu não sei, tá mostrando... Deve ter dito que eu dei um soco nele, alguma coisa assim. Mas, bom, chegou na delegacia, tem um desdobramento. Chegou na delegacia, o delegado titular tinha sido assistente dele. É mesmo? Então, você imagina a situação de constrangimento do cara ter que fazer, né, instalar uma enquete contra o ex-chefe. Nossa! E, amigo, né? Aí, quando eu descobri essa história toda, eu tive que ser duro. Sim, claro. Eu tive que ser duro com o delegado, disse, você vai apurar. Sim. Aí chegou o reservado da polícia militar, que é o pessoal que faz a investigação, né, que anda paisano e tal. Todas as polícias têm, né, polícias militares têm um sistema reservado, que é o pessoal que investiga sem uniforme. E chegou reservado e comentou que ele tinha sido oficial da polícia militar e que tinha uma folha de antecedentes grande. É mesmo? E aí, eu pedi pra imprimir, dava do teto até o chão. Então, ele só piorou pra ele, né? Eu falo assim... E tava com pedido de prisão administrativa, porque ele não pagava pensão. Ah, é? Não tinha mais essa. Fora os processos todos que ele tinha... Aí o delegado tinha liberado ele... Sim. Pra ir embora pra casa. E aí eu falei pro delegado, ou você vai buscar ele e prende. Sim. Né? Ou eu vou representar contra você por crime de prevaricação. O Célcio ia dar chama. O Célcio ia prender o cara e o delegado. Aí o delegado ficou desesperado com a situação, pegou os investigadores e mandou ir lá. Ah, e não sei como eles fizeram, que eles convenceram o cara a voltar e ele foi preso. E aí tá certo. Tá certo. A lei tem que ser cumprida, seja contra quem for, né, Celso? Eu fico pensando assim... É uma reportagem que tá no ar, gente? Era tão simples de resolver, né? Era só... Pois é. Então, aí ele podia ter dito, olha... Eu tô relegarizando a... Como é que se diz? O curso. Eu vou entregar o diploma. Se já passou o prazo, eu faço... Ela tem o direito ao curso de novo. Eu vou dar o curso. Resolvi o problema, não. Ele começou a me peitar. E o que você tem a ver com isso? E você é o que que é? Você é deputado ou é repórter? Não, são as duas coisas, gente. Eu não tenho como me desvincular. É uma pessoa só. Não dá pra tirar metade aqui, metade aqui. Sim, claro. E aí vem essa discussão toda. Você acha que essa dificuldade que as pessoas têm de reconhecer o erro, resolver e seguir a vida... Você acha que é... De onde vem isso? Eu vejo assim... É cultural, né? É cultural, né? Porque você tem uma quantidade grande de pessoas que falam, não, não, quero resolver, tô errado, assumo, vamos resolver. Mas tem gente que tem a cultura de, vou brigar, vou discutir, vou quebrar o pau, não vou... E, infelizmente, a gente faz simplesmente valer o que a lei estabelece. Claro. Eu não saio por aí fazendo fiscalizações em supermercados ou qualquer outro estabelecimento sem uma denúncia. Sim. E eu vou quando eu tenho a denúncia. Essa é a função da Patrulha do Consumidor. É resolver o problema individual ou coletivo. É o que você faz também. Sim. E um detalhe importante também, Celso, é que as pessoas esquecem que logo lá no artigo primeiro do Código, dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e interesse social. Isso significa... E amparado na Constituição. Amparado na Constituição. Isso é muito importante. Então, isso significa que quando você vai para uma reportagem que envolva uma relação consumirista, aquele estabelecimento que está tendo uma relação consumirista, ele perde um caráter puramente privado, se a gente pode dizer. E o espaço aberto ao público se torna um espaço público. Público. Ele é público. O espaço aberto ao público é público. Tem muita gente que questiona com você isso? Direito de imagem? Não pode gravar aqui? Isso aqui é uma empresa privada? Quando o espaço é público, eu digo, o espaço é público, se você quer preservar a sua imagem, você vai para um espaço privado. Sua casa, né? Por exemplo. Qualquer lugar que seja privado. Sim. No espaço público, onde está aberto ao público, as pessoas entram e saem. Livremente, é público. Sim. Essa é a interpretação do judiciário, né? Inclusive, você recentemente ganhou aí, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. É a interpretação e quem se acha no direito pode buscar a justiça. Agora, se vai ganhar ou não, são outros que eles. Outra coisa, né? Para ganhar, a lei tem que favorecer. Vamos lá. Próximo. Vamos ver qual é o próximo aqui. Esse aqui. Você não pode nem viajar tranquilo, né? Essa reportagem aí é o quê? Essa reportagem, eu fui para a Bahia e estava fazendo algumas reportagens lá em Salvador. Sim. E aí fiz as reportagens, gravei as coisas que tinha e estava voltando para São Paulo. Aí, quando chega no aeroporto, embarcamos. Sim. Aí a comissária de bordo chegou lá e disse, olha, não vai dar para vocês ficarem porque o avião está com problema de manutenção, então os passageiros vão descer. Todo mundo recebeu um voucherzinho, desceu, todo mundo tranquilamente, ficamos aguardando. E aí veio outro voo, né? Aí barca todo mundo de novo. Quando a gente estava descendo no Finga, eu ouço a despachante, eu sou piloto, né? A minha vida começou pilotando, lá aos 17 anos de idade. Havia um helicóptero? Os dois. Mas comecei com helicóptero. Mas aí eu peguei e ouvi ela dizendo assim, vai vencer o horário da tripulação. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, comecei a agitar o povo, né? Gente, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, porque vai vencer o horário da tripulação, vai vencer o horário da tripulação. Aí põe, entra todo mundo, todo mundo senta correndo, porque todo mundo queria voltar de Salvador para São Paulo. Aí eu peguei, estava cansado e comecei a cochilar. Aí começou um burburio lá na frente. Aí começou, ah, o Celso Cossomano está no voo, o Celso Cossomano está no voo. Aí eu acordei, aí eu vi que a despachante do voo, que é responsável pelo embarque e desembarque, para liberar a saída do avião, está dizendo lá que tinha vencido o horário da tripulação, que todo mundo ia ter que descer de novo. E aí o pessoal já sabia que o Celso Cossomano estava no voo. Aí me chamaram lá, eu falei, ó, gente, é o seguinte, aí peguei o rádio. O avião, você ia falar no rádio. Gente, é o seguinte, já que a despachante falou para mim que tem uma tripulação vindo do hotel para render essa tripulação, o avião não pode ficar sem tripulação com passageiro dentro, isso é norma. Então a gente faz o seguinte, a tripulação que vai ser rendida espera aqui, nós ficamos aguardando aqui, do centro de Salvador até o aeroporto, não dura mais do que 20 minutos, então vamos esperar aqui, uma tripulação rende a outra, a gente decola e vai embora. Sim. Aí, não, não. Eu falei, não, se a coisa andar desse jeito, todo mundo com o check-in embarcado aqui, então todo mundo tem direito de voar, né? Então eu vou ter que tomar providências. Aí, sabe o que a companhia aérea faz? Chama a Polícia Federal. E a Polícia Federal foi lá então? Chama a Polícia Federal, eu estou lá na frente, esperando, os agentes passam por mim, entram dentro da cabine e nem falam nada para mim, achei uma falta de educação. Aí, os agentes saem e viram assim, quem é que está aqui, parecia até coisa de pirata, quando o pirata está tomando, quem é que está tomando o avião aqui? Ah, sim, falaram que você estava tomando o avião. É. Falei, tomando o avião? Olha que você é piloto, hein? É, o que está acontecendo aqui é isso, 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 existe crime contra a defesa do consumidor e eu sou o condutor do flagrante do elito, eu vou conduzir a despachante do voo, a delegacia, não tem problema nenhum. É para sair do avião? Não tem problema, todo mundo sai, só que nós vamos voltar e vamos voar hoje para São Paulo, ninguém vai pôr a gente aqui para dormir aqui, nós vamos arrumar um voo, nós vamos resolver, porque diz que a tripulação está voltando, então, e o que acontece? Na hora que começou a discussão, meu câmera levantou e começou a gravar, mas não é só meu câmera, porque é todo mundo com o celular na mão. Exatamente, inclusive nesse aqui já tem alguém com o celular na mão. Todo mundo com o celular na mão. Aí, eu peguei, falei para o pessoal, gente, peguei o rádio, aí o agente da Polícia Federal, não pode usar o rádio, falei, mas eu não preciso do rádio para falar com o povo. Aí, peguei, ó, gente, gridei um grito assim, todo mundo ia ouvir até o final do avião, olha, vamos descer, vai acontecer isso, 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 é nosso direito, eu vou aqui fazer, vamos descer, pá. Aí, descemos do avião, aí, num saguão, enquanto eles cuidavam da troca da tripulação, eu chamei os agentes da Polícia Federal. Sim. E aí, falei um monte para eles. É, e aí receberam bem a... Não, está tudo no vídeo, quem quiser assistir, pode assistir. Falei um monte, falei, peraí, vocês estão brincando? E eu falei mais, falei, ó, eu não quero ir atrás de funcionário público que trabalha dentro de aeroporto, para saber se ele está voando para tudo quanto é lugar do mundo, ganhando benefício de passagem aérea e de hospedagem, né? Eu não quero, porque se eu for atrás e descobrir, aí vai responder para o crime. Claro, claro. Porque aí é o seguinte, o passageiro não tem direito, ele está, o policial está lá para fazer com que o passageiro tenha direito. Tenha direito. Exato. Não para fazer com que a companhia aérea tenha direito. Aí o negócio deu uma repercussão tão grande que o presidente da companhia me procurou para falar, eu falei, ó, gente, eu não vou, a minha intenção não é ficar perseguindo ninguém, resolveu o problema, nós voltamos, embarcamos, chegamos em São Paulo, no dia para mim está resolvido, isso é o assunto. Eu estou lá para fazer valer o direito, né? Agora, o que não pode é você usar uma autoridade em benefício de uma companhia aérea. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu falo assim, você não embarcou nesse avião pensando em ter que fazer defesa do consumidor? Não, de jeito nenhum. Como que é a sua vida, Celso? Eu falo assim. A minha vida é assim, eu estou andando no shopping, para a minha família. Aí alguém me aborda, a tal loja está com tal problema, que está acontecendo isso? Ah, esses dias aí, uma pessoa me abordou dizendo assim, a loja não quer aceitar dinheiro. Como? Dinheiro é a moeda corrente do país, é obrigado a aceitar. E a lei é muito clara, quem apronta o pagamento e quiser comprar, é obrigado a vender o que estiver em exposição, é obrigado, não é que o vendedor, eu não quero vender para A, eu vou vender para B. É obrigado a vender, está lá na vitrine, que não é vitrine, é vitrina, o nome certo, mas o povo brasileiro chama de vitrine, então vamos lá, vitrine. Está na vitrine, em exposição, não existe exposição, está ali, tem que vender. É porque isso aconteceu muito numa época em que o pessoal cobrava ágio, botava um carro bonito na vitrine e aí a pessoa, eu não quero comprar não, esse daqui é só de exposição, exposição nada, vai vender. Tem que vender. Fica sem exposição. E aí eu falei para ela, olha, vou até lá com você. Cheguei lá e falei, olha, a senhora é gerente da loja, chamei, você é obrigado a vender. Se você... Ah, mas a empresa não autoriza eu vender, a não ser no cartão de crédito, de débito, no Pix, etc e tal. Eu falei, olha, ou você vai aceitar o dinheiro dessa senhora, eu vou chamar a polícia, eu vou todo mundo para a delegacia. Sim, porque... Escolhe o caminho que você quer. Mas isso, sem câmera, sem nada, isso acontece constantemente. É o tempo inteiro, né? É, então eu não... E eu não deixo de atender as pessoas porque eu não estou gravando, etc e tal. A pessoa está vendo em mim uma forma de fazer valer o direito dela. Exato. E aí, bem, eu fui lá, resolvi, ela, não, tá bom, vou vender. Aí ela pegou, pagou o dinheiro, eu não tenho troco. Falei, problema teu, você vai na loja do lado, arruma troco, vem aqui, recebe, emite o cupom fiscal e pronto. O consumidor está pagando em dinheiro, ele tem o direito de levar. Agora, está virando uma moda essa história de dizer eu não recebo em dinheiro. Não existe. Dinheiro é moeda corrente. O resto é plástico, é formas de pagamento, etc e tal. Ah, o fornecedor pode rejeitar outras formas de pagamento? Pode. Pode não aceitar cartão de crédito, não tem lá a bandeirinha do cartão de crédito. Pode não aceitar cheque, hoje em dia ninguém mais usa, né? Pode não aceitar pix, tem que deixar claro que não aceita. Agora, dizer que não aceita dinheiro, aí a lei é clara e aí está cometendo não só prática abusiva como crime contra o código de defesa dos consumidores. Sem dúvida. E quanto a você, ao seu direito, eu falo que eu até comento com as pessoas que tem dia, dia Celso, que a gente acorda, pelo menos eu, eu acordo cansado. E quero só ser normal aqui, brincar com os meus filhos e tal. Então, aconteceu uma coisa em Tiradentes, vou falar brevemente, porque a gente quer te ouvir. Você conhece Tiradentes? Sim, conheço. Estava eu a minha mulher. Cidade linda. Exatamente. Eu, a minha mulher, meus filhos lá em Tiradentes. Por sinal, eu estive dando uma palestra lá no Congresso Mundial de Segurança Pública. Foi a última vez que eu vim antes de vir aqui hoje com você. Ah, que legal. Tiradentes é maravilhoso. E aí chegamos... Desculpe, não foi Tiradentes, foi Ouro Preto. Ah, tá. Mas em Tiradentes eu também já tive. Cidade histórica ali. Enfim, estávamos em Tiradentes, família, fomos almoçar, Celso. E é aquele dia que eu saí com a minha família, né? E aí chegamos ao restaurante, tá lá, no menu, picanha 100 gramas. Tá anunciado assim, né? Falei, tá bom, eu vou querer, então, um prato e picanha de 100 gramas. O garçom chega e fala assim, não, o pedido mínimo é 300 gramas. Sabe aquele dia que você olha e fala assim, não, eu olhei pra minha filha, pro meu filho, pra minha mulher e falei assim, não, hoje eu vou fingir que eu não sei que a lei proíbe esse tipo de... Cidade de casar. Exatamente. E vou... Eu só não quero estragar meu passeio. Acontece com você de, às vezes, assim, você tá numa situação com a sua família, ou num momento de lazer, que você percebe que tá tendo uma coisa ali, que o seu direito tá... Você fala assim, hoje eu só quero paz. Não tem. Não tem. E eu... Tá errado. E eu falo aí, nesse momento, eu falo, gente, eu não posso ser uma pessoa de um jeito e fechar os olhos pro outro. Sim, sim. Né? Então não importa se sou eu, se eu tô sendo lesado ali, outras pessoas também estão. Sim. Então, geralmente eu chamo e converso. Falo, ó, assim, 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 assado. Sim. Já houve situações em que eu conversei, foi abordado por um consumidor, uma grande loja de departamento, né, de eletrônicos. Sim. Não tinha preço em nada, eu chamei o gerente, falei, vamos colocar preço agora em tudo. Sim. Não, não vou colocar, não vai colocar polícia. Vai ter que colocar. Deve ser de polícia e, pô, não tem. Aí acabou, meu passeio, acabou tudo. E a sua família aceita bem isso? Minha mulher é de ouro. Vou aproveitar pra mandar um beijo pra Lovani, minha mulher, porque ela é de ouro. Ela, nesses momentos, ela fica tranquila, ela não reclama, ela podia reclamar, dizer, pô, a gente tá passeando, não faz isso. Ela entende a situação de que eu tenho que fazer alguma coisa. Até porque, na condição de deputado federal, de ofício, eu sou obrigado a tomar providência. É verdade. Eu não posso, né, prevaricar, né? É. Então, eu faço o que tem que ser feito, etc. Nesse dia aí, chamaram mais dois ou três deputados lá, a empresa tinha muito bom relacionamento. Mas aí é o seguinte, aí se eu sou o condutor, eu sou o condutor. E quando eu me declaro condutor, como manda o Código de Processo Penal e o Código Penal, acabou. Vai ser assim como aconteceu no aeroporto em Brasília. A gente tava embarcando, tem várias histórias, né? Tava embarcando pra São Paulo, todo mundo com o check-in na mão pra entrar no avião, cancela o voo. Aí, tá bom, cancelou o voo. Ok. Qual a razão do cancelamento? Tá em manutenção? Não, não posso dizer. Como não pode dizer? Você tem obrigação de dizer. Quantos passageiros nós somos? 16 passageiros. Aí eu falei, já caiu a ficha. 16 passageiros não vale a pena. Não tá querendo, exato. Eles não querem jogar a gente. Bom, eu falei, ó, você tem opção, falei, pro despachante do voo. Você tem opção de embarcar a gente em outro voo. Não tem. E qual é a tua opção? Não, vocês ficam aqui e vão embora amanhã. Eu falei, eu tenho que dar uma palestra na Universidade de São Paulo, de Direito do Consumidor. Você trouxe dado. Ninguém vai acreditar que eu não cheguei na palestra por conta disso. Então, meu amigo, já que eu vou perder a palestra, nós vamos pra Delegacia de Polícia. Sim. Pra Polícia Federal. E acionei a Polícia Federal do aeroporto, que é responsável, né? Sim. Uma área federal, é responsável. Aí o policial federal veio, eu falei, ó, sou condutor do flagrante do delito, existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor, nós vamos pra superintendência da Polícia Federal. Aí me chega um diretor do aeroporto, que era um ex-militar, coronel, na reserva. Aí vira pra mim e fala, olha, coronel da Força Aérea, e eu sinto isso, ter que contar uma história dessa, porque isso é muito triste, porque eu sou reserva da Força Aérea. E aí ele vira pra mim e fala, olha, mas aqui o que vale é o código aeronáutico. Eu falei, me desculpe, eu lhe respeito pela sua patente, mas o Código de Defesa do Consumidor vale aqui e em qualquer parte do país. Eu sou condutor do flagrante, então vamos pra Polícia Federal e acabou. O senhor gosta, não gosta, queira, não queira, ele tava contratado pela companhia aérea. Aí toca todo mundo pra superintendência da Polícia Federal. Aí vem a diretoria da empresa aérea. lá na superintendência, olha, o senhor não precisa fazer isso, porque nós já fretamos um avião pro senhor ir pra São Paulo. Eu ir pra São Paulo? Eu? E os outros passageiros? Não, não cabe todos eles. A gente cabe pelo menos oito lá no avião. Falei, não, não, senhor. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. E eu não vou dar palestra e já vou cancelar e nós vamos continuar com esse negócio aqui, vamos até o final. É assim que tem que ser. Ah, aí foi... O Celso Rosso Mano não se cansa, tá bom, gente? Independente de tirar dentes ou aeroporto, ele vai estar sempre lá. Vamos lá. Celso, o artigo 39, já indo pras retas finais aqui, o artigo 39... Olha, eu acho que a gente, pra chegar no aeroporto, uma hora a gente gasta. É, por aí uma hora e dez, vai vir o carro te levar. Uma hora. Então, eu acho que a gente pode ficar até umas 6h50. Opa, então tá bom, vamos lá. 6h50 dá depois. Maravilha, muito obrigado. Aqui, faz só a gentileza, então. Entre em contato com o rapaz que vai transportá-lo. Pode vir. E aí, só pra ter essa mudança de horário. Celso, o artigo 39, eu acho ele, o inciso primeiro, a venda casada, é um artigo que é muito importante, mas as pessoas parecem que elas não estão muito dispostas a esse artigo, porque... Tudo bem, eu acho assim, você abre uma conta bancária e o banco tenta te colocar um seguro, as pessoas aceitam melhor que você vai aplicar o 39, não pode, você quer só a conta bancária. Mas quando se trata... Eu faço devolver. Exatamente. Tem comércio. Pega um monte, toda vez que eu pego uma matéria de carro, tem financiamento, eu vou lá. Fez o seguro, devolve. Perfeito. O artigo 39, o inciso primeiro, era isso. Agora, eu acho que quando se trata de um produto mais barato, a própria sociedade meio que não entende muito bem, que você está discutindo ali direito, e sempre que a reportagem do 39 gera um BOzinho, que é justamente o próximo ponto. Você entende BOzinho? O que é BO, né? BO. Vamos lá, próximo. Essa aqui, Celso, 39. Essa matéria já deu uma repercussão enorme. O que foi isso aí? Essa senhora, que está ali de preto, do lado direito de quem está assistindo, essa senhora viu uma promoção desses Petit Suisse, né? Xambinho, Danoninho, tem vários. E, por sinal, era da marca Dia, que na época é isso daí. Esse Dia era da época do Grupo Carrefour, depois foi vendido. Sim. E aí, foi comprar, né? E estava no final, porque a promoção era baratinha, então estava no final, sobrou um monte de pedacinho de Petit Suisse quebrados, né? Sim. As bandejinhas quebradas. Separadas. Ela pegou todas e colocou no carro, só que não formava mais do que uma bandejinha e meia. Ok. E aí, quando ela foi passar no caixa, disseram para ela que não podia. Ela falou, não, como? Eu vejo Celso, acho que ela até falou Celso muçulmano, né? Nem falou russo-humano. E aí ela, não, não vai, não vai, não vai. Mas ele fala na televisão, mas não pode, não pode. Não é que ela estava fracionando. Ela estava querendo comprar mais, só que ela queria comprar tudo que tinha ali, porque era para a sobrinha dela que estava do lado dela. E aí fizeram chacota com ela. Ela pegou, chamou a polícia. Na maioria das vezes, o policial militar, não é por maldade, às vezes o policial militar não tem conhecimento técnico. Então, quando a polícia militar chega, a primeira coisa que eu faço é, eu abro a lei, eu mostro, eu amparo o legal, explico tudo para o policial, para ele entender o que eu estou fazendo ali. Porque se ele não tem conhecimento técnico, ele vai dizer para o consumidor, ah, isso é uma coisa que você vai discutir no PROCON. Isso é uma questão administrativa e não é, gente. E eles assistem com essa sua instrução tranquilamente? Sim, claro, sem dúvida. Eu explico direitinho, mostro a legislação, está aqui, assim, assim, e se for obrigado, se for necessário, eu vou dizer, olha, se você prevaricar, você vai respondendo a corrigidoria, porque eu vou representar. Sim. Né? Não vá, não cria esse caminho, porque o caminho está errado. Claro. Porque às vezes você chega num estabelecimento comercial onde ele toma café todo dia e não paga. E fica aquela, né? Não que não deva fazer isso, entendeu? Mas cria aquele ambiente de amizade. E aquele ambiente de amizade contribui para ele não tomar providência. E não pode, né? A gente não tem que agir. Então, e aí, aí ela pegou, fez um boletim de ocorrência e não resolveram o problema. Aí eu peguei e fui com ela no supermercado. Falei, então hoje eu vou fazer uma matéria explicando para as pessoas que a venda condicionada não importa se é produto fechado ou não é produto fechado, se ela condiciona a venda de um produto a outro, bem como há limites quantitativos, então você tem o direito de fracionar. É o que diz a lei. Se o fabricante... Aí tem um advogado que anda aí contestando essa reportagem minha. Essa reportagem deve ter uns 15 anos, sei lá. Por aí. É, tem bastante tempo. Contestando essa reportagem minha e dizendo que os produtos lacrados não podem ser fracionados, que isso é um absurdo, que a interpretação minha em relação à lei está errada. Bom, a primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte, quem é que tem que interpretar a lei? Quando se discute a lei, todo mundo pensa e fala no judiciário, olha, o legislador interpretou dessa forma. Mas quem é o legislador? É você ou sou eu? Então, se sou eu, eu interpreto a lei do jeito que ela tem que ser interpretada. Quando ela foi feita, ela foi feita para garantir ao cidadão que ele possa comprar individualmente, na quantidade que ele deseja e não na imposição feita ou pelo comerciante ou pelo fornecedor, pela indústria. Então, a intenção do legislador originário era justamente permitir esse fracionamento. Exatamente. Porque, veja bem, o Celso fracionou o papel higiênico. Para quem não sabe, na década de 70, o papel higiênico era vendido em rolo. Não tinha papel higiênico vendido em pacote. As gerações que vieram depois, como desse advogado que fica interpretando a minha posição, diz assim, não, isso daí é pacote. Isso daí já vem do fabricante assim, não, mas não sou obrigado a comprar pacote de nada. Não sou obrigado a comprar 5 quilos de arroz. Não sou obrigado a comprar um pacote de caixa de fósforo, que é o que eu mostro aí. Não sou obrigado a comprar uma bandeja. Até porque tem gente que não tem condição. Então, é o senhor que está aí achando que é o rei da interpretação, não sabe que tem gente que não tem dinheiro. Que tem gente que está com 10 reais no bolso para comer a comida do dia. E aí você quer obrigar essa pessoa a comprar em quantidade, se ela não tem condições? Me desculpe, é venda no varejo ou no atacado? Essa é a primeira questão. É no atacado? Tem legislação para isso. É comercial. É uma relação comercial entre um CNPJ e outro. É varejista? A relação é consumirista. E acabou, ponto final. Goste ou não goste? Queira ou não queira? Nesse dia você estava, então, nesse conflito. O supermercado não entendia que era essa interpretação. E aí, ok, você conseguiu comprar. Tinha todo o contexto, então, né, Celso? Tinha o contexto. Ela foi humilhada. Ela foi humilhada. Aí, quando chegou na hora de passar no caixa, a responsável pelo caixa disse assim, ah, eu não posso fazer nada porque é código de barra. Eu falei para ela, você pegue os valores, tem quatro dentro de um pacote, você divide por quatro, né? E você vai ter o preço da mercadoria. Agora, você não pode se negar a vender porque é crime. Vai para a delegacia. Aí, nós vamos discutir na esfera judicial se está certo ou se está errado. E aí, o supervisor do supermercado conversou com a direção e resolveram vender. E venderam. E venderam. Certo. E tem algum artigo no código? Esse é um exemplo que eu disse, né? Tem essas interpretações que elas podem divergir. Tem algum artigo que você mudaria hoje? Então, eu faria do artigo 66, isso tem projeto meu tramitando, um pouco mais forte na questão da promessa de entrega. Ok. O código já diz, é afirmação falsa e enganosa você prometer não entregar. Mas eu acrescentaria prometer a entrega e não cumprir a entrega, eu deixaria mais explícito isso, apesar de que eu uso normalmente do jeito que está, porque é uma afirmação falsa e enganosa você prometer alguma coisa e não cumprir. E como você tem o artigo inserido nesse mesmo artigo várias vírgulas, esses trechos são lidos independentemente um do outro. Então, fazer a afirmação falsa e enganosa é crime, é o que diz o artigo 66, em relação ao produto ou ao serviço. Então, cumpra-se a lei. E é crime, né, Celso? Ali, o código está tratando, então, o Código de Defesa dos Consumidores tem a parte civil, se a gente pode chamar assim, consumirista, né? E tem a parte penal. Então, você tem a parte discutida administrativamente, que pode se tornar cível e penal ao mesmo tempo. Se houver infração penal, e está estipulada a partir do artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor, ainda fica claro que sem prejuízo de outras sanções em relação ao Código Penal e outras leis especiais, o direito do consumidor. Então, se aplica mutuamente. Afirmação falsa e enganosa, estelionato, se tiver. Afirmação falsa e enganosa, e crime contra a ordem tributária, se tiver. E assim por diante. Um não cancela o outro, né? E o artigo 18? Aí eu te falo uma percepção minha, sabe? Porque nós temos o 49, né? Para venda fora do estabelecimento, sete dias de arrependimento. Você não acha que seria interessante, ou quero ouvir a sua opinião, que para produtos comprados também no estabelecimento físico, houvesse um tempo, pelo menos, para o consumidor poder. Eu não diria nem se arrepender, mas assim, olha a situação. Você foi lá, uma loja, comprou um aparelho celular. Saiu da loja, o aparelho está com defeito, meu amigo, 30 dias. Que a loja, para ela ter o conserto, uma geladeira, enfim. 30 dias para o fornecedor, né? Como a responsabilidade é objetiva, não é do comerciante. Só será do comerciante se você não encontrar o representante do fornecedor, que seria a assistência técnica. Perfeito. Isso gera uma certa frustração na pessoa, porque ela fala assim, eu comprei um produto novo, eu não quero que conserte esse produto. Você não acha que poderia ser uma boa alternativa, não sei, colocar aí um prazo também no 18, mesmo para produtos comprados em estabelecimento físico que tivesse ali, sei lá, sete dias? Então, se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, estabelece que dependendo da situação, você tem uma outra postura, né? Então, o caso de bens essenciais. É, então, aí você, lendo o texto do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, olha, o parágrafo terceiro, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo primeiro, do parágrafo primeiro deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então, você tem amparo para você exercitar esse direito imediatamente. Por que a gente não muda o que a gente já tem na lei? Vou te explicar por quê. Certo. Porque, infelizmente, tem gente que não age da maneira correta e essa experiência a gente tem dos outros países. Então, a pessoa compra o produto, vai ter final do Campeonato Mundial de Futebol. Aí o cara vai lá, compra a televisão de 60 polegadas, na sexta-feira, assiste no domingo, na segunda ele põe na caixa de novo e volta lá e fala, desisti. Não gostei. Desisti da compra. Então, como a gente estabeleceu o reglamento, a gente estabeleceu, eu não tive oportunidade de escolher pessoalmente, eu não tive oportunidade de ver antecipadamente. Então, eu tenho o direito de desistir ou, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor, sem motivação nenhuma. Eu recebi o produto, eu pensei que o produto era maior e menor do que eu imaginava. Então, é direito à reflexão. E quem está vendendo pela internet tem conhecimento, ou por telefone, ou na porta da casa das pessoas, ou na porta do escritório das pessoas, tem conhecimento de que a pessoa tem sete dias ali para pensar, para refletir e para desistir. Mas quando você vai ao estabelecimento comercial, você tem a oportunidade de entrar, de escolher, de verificar, de testar, de sair, de, como é que se diz, escolher em outro lugar. Porque você chegou, passou pelo caixa, você está recebendo uma televisão, eu aconselho, você vai lá, eu quero ligar a televisão. Tira da caixa, liga a televisão, testa. Por sinal, a Havan faz isso constantemente, a rede de lojas. E eu acho uma coisa muito bacana, porque você já sai com o produto funcionando. Porque a pior coisa que tem é o que você falou, você saiu da loja com o produto sem funcionar, você é obrigado que a lei estabelece a responsabilidade objetiva, ou seja, quem colocou o produto no mercado é que é responsável diretamente, ele que responde e o consumidor só vai responder se, por algum acaso, ele, melhor, o comerciante vai responder se, por algum acaso, não for identificado o fornecedor. Então, a pessoa sai frustrada, fala, pô, agora tem que esperar a assistência técnica. Ah, eu vou levar na assistência técnica, vão abrir o produto, já não é mais novo. Então, isso existe, gente, só por um motivo, para que não exista má fé por parte de ninguém, nem de um lado, nem de outro. Até porque o comerciante é só revendedor, ele não é o fabricante, ele não produziu o produto, ele não colocou o produto no mercado, ele está repassando para o consumidor. Então, como a responsabilidade é objetiva, ele não pode devolver. Imagina um comerciante pegando um monte de produto e depois, com a caixa aberta, quem vai querer comprar? Então, a gente tem que tomar cuidado para evitar gente de má fé no meio do caminho. Mas, penso como você, que seria muito mais rápido para os consumidores resolverem suas demandas. Existem muitas lojas de departamento que entendem que a pessoa pode esperar até três dias. Uma política da loja. Uma política da loja, dar esse direito. Como esse negócio de as pessoas comprarem nas lojas e receberem um cupomzinho lá que pode trocar em 30 dias. Eu vou dar um presente e vou trocar em 30 dias. Não tem amparo na lei. Mas, se prometeu, tem que cumprir, porque senão vira uma afirmação falsa e enganosa e é crime. E tem muito desconhecimento também. Essa pessoa compra e volta na loja na certeza. Não, mas eu tenho sete dias para trocar. Muita gente pensa que tem sete dias, mas quando você foi até o estabelecimento comercial para comprar, você escolheu e levou para casa e você não tem esse direito de sete dias. Sim. Me pega o caderninho aqui, que eu separei um caderninho meu. Eu fiz algumas... Para lembrar, porque o direito do consumidor é tanta coisa. Não, é para fazer um bate-bola. Ah, é um bate-bola comigo. É uma cadernetinha pequena. Está em algum lugar aí. Mas, antes disso, até eles acharem ali, Celso, vamos falar um pouco, então, sobre... Você não quis candidatar prefeito dessa vez, ou governador? Não, não quero. Sabe por quê? Eu vou te dizer. A situação é a seguinte. Obrigado, Tinho. A situação é a seguinte. Hoje, você se candidata, você se elege. Por exemplo, prefeito da cidade de São Paulo, você tem 89 ordenadores de despesa. São 89 pessoas que podem assinar a compra de qualquer produto ou serviço para o poder público e patrimônio que você construiu a sua vida inteira. E, você imagina, um orçamento de 100 bilhões é um orçamento da cidade de São Paulo. Então, com certeza absoluta, com 89 pessoas fazendo isso, dentro de quatro paredes, você sem condição de controlar, porque imagina o prefeito assinando cada licitação e examinando cada documento. Ele vai passar 24 horas o dia dele só assinando e verificando e olhando documento por documento para ver se está saindo. E, mesmo assim, ele não consegue comprovar se houve fraude, se está havendo fraude por baixo do pano ali. Sim. Então, é um negócio extremamente complicado, muito complicado para o prefeito. E os prefeitos têm saído cheio de processos nas costas. É, porque... Para você responder pelo negócio que você fez, está tudo bem. Sim. É justo. Sim. Agora, você responder por uma coisa que alguém fez... Sim. Então, você, para ser prefeito hoje, você tem que abrir mão dos seus bens. Em primeiro lugar, tira tudo do seu nome. Em segundo lugar, você fecha a conta bancária e vai receber o seu salário no caixa. Terceiro, pode ter certeza que com seis meses, sete meses, o Ministério Público vai pedir em disponibilidade dos seus bens, porque alguém fez alguma coisa errada na sua administração. Sim. Aí, para você compor uma administração e ter a maioria e conseguir fazer alguma coisa pela população, você tem que sentar com a Câmara Municipal, ou com a Assembleia Legislativa, se for governador, ou com o Congresso Nacional. Aí, muitos indicam cargos. Sim. Você sabe se quem indicou o cargo e quem está trabalhando lá está agindo da maneira correta? Força o seu controle, né? Totalmente. Aí, você sai, depois de quatro ou oito anos, cheio de processo nas costas. Minha família não merece isso. Não dá. Mas, em 2020, você chegou a concorrer. E eu observo, gosto de acompanhar a vida pública, Celso, porque algumas pessoas, eu acho que no Brasil, elas... eu acho que elas ficaram até quase que suprapartidárias. Por exemplo, você concorreu em 2020, a Prefeitura de São Paulo. Inclusive, nas primeiras pesquisas ali... Eu estava em primeiro lugar. Você estava em primeiro lugar, ficou muito tempo nesse primeiro lugar. Até que chegou o momento que você declarou apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir desse momento, você acha que foi esse momento? Você arrepende de ter apoiado o Bolsonaro? Não, não. Na verdade, ele me apoiou, né? Ele me apoiou a... Não, não me arrependo. Eu acho que na política você tem que escolher um lado que você está. O meu lado é o lado de preservação da família, dos direitos individuais e coletivos, da ética, da decência e uma série de outras coisas. Então, ele declarou apoio à minha candidatura. Eu agradeci demais. Mas a consequência de cair nas pesquisas não foi essa, exatamente. Acontece que eu sempre saí com poucos partidos políticos me apoiando, um ou dois no máximo, com pouco tempo de televisão. Então, durante a campanha, você começa a ser atacado. Muitas coisas inventam a respeito da tua vida. É um negócio absurdo. Se você está o tempo todo o pessoal monitorando você para achar alguma coisa na tua vida ou da tua família para tornar pública, etc. Então, você com pouco tempo de televisão e os outros partidos com muito tempo falando mal de você, a tendência é as pessoas acreditarem que as coisas que estão sendo ditas são verdade. E você quer rebater. Então, você tem que escolher. Eu vou falar do meu programa de governo, o que eu vou fazer de bom para a cidade, que eu penso que uma eleição é cidadania, que eu sou o Celso Russomani, que vai defender a população, que vai fazer com que os buracos sejam atapados nas ruas, que as calçadas estejam em boas condições, que o lixo seja colhido, que a varreção aconteça de verdade e não seja medida e nunca passa o varredor para limpar a tua rua, porque você está pagando por isso, que não tenha os fios pendurados nos postes, que a prestação do serviço público seja de qualidade, que a saúde funcione, que você chegue no hospital público e você tenha, de fato, saúde, tenha médico lá para te atender, que a segurança pública seja de boa qualidade, que a educação do seu filho que está na escola pública seja tão boa quanto aquele que está na escola privada, como era lá na década de 70. Ou vai ficar se defendendo. Ou você vai ficar se defendendo dos ataques. Aí você tem uma hora que você tem que se defender, porque senão você vai virar um monstro. E aí o tempo de televisão é tão pequeno, porque você tem poucos partidos, funciona assim, para quem não sabe. Muitos partidos, bastante tempo de televisão. Vai juntando, somando os tempos de cada partido. Poucos partidos, pouco tempo de televisão. Aí você tem quatro comerciais por dia, o teu concorrente tem 20 comerciais por dia. Sim. É um estrago, assim, absurdo. Mas acaba que não houve um estrago a sua... Por isso que eu disse, né? A minha imagem é muito difícil estragar. É. Já tentaram várias vezes. Já tentaram várias vezes, mas não conseguiram, porque tem 28 anos de vida pública, com seriedade. Mas, sem dúvida nenhuma, tentativas existem, né? Sim. Várias tentativas. E te cansa também, né? E na campanha, isso daí vira um... É. É. Porque aí, quando a pessoa tem muito... Quando o partido, a estrutura do candidato tem muito dinheiro, eles tocam nas redes sociais, compram todos os horários, fazem uma confusão danada e chegam num determinado momento, você nem espaço para conseguir se defender, você consegue. Não tem mais. Não, tá certo. É isso. Eu acho assim, acompanhando um pouco o cenário, você concorreu em uma época que tinha uma polarização gigante, só que hoje você realiza o seu trabalho do mesmo jeito, com o mesmo prestígio, e ninguém... Eu acho que as pessoas, ou um número mínimo de pessoas, que ainda se lembra da questão eleitoral. A sua trajetória meio que... Eu acho que apaga qualquer... Independente do lado que você tivesse optado, aquela época, você continua fazendo o seu trabalho com o mesmo prestígio. Vamos lá, Celso. Para encerrar agora, tem que encerrar mesmo, senão você vai... Eu queria poder te oferecer a minha casa mineiro. Não tem como você visitar alguém mesmo. Não, eu vou voltar aqui para... Eu estava falando com a tua esposa... Pois é. Eu quero voltar aqui para comer uma comida mineira. Perfeito. E vai ser lá em casa. Mineira. Fechou? Vai ser mineiro. Tem que visitar. Mineiro sempre vai dizer assim, passa lá em casa, vamos marcar e vai. Vamos lá. Para a gente encerrar um pouquinho, antes do bate-bola, Celso, eu quero... Eu vou comer um trem lá na tua casa. Uma feijoada, minha mãe... Ah, um abraço para minha mãe e meu pai, que certamente estão assistindo. Um abração para vocês. Meu pai? Meu pai é um fã. Eu chego lá de vez em quando, ele está assistindo os seus programas. Celso, vamos sair um pouco então dessa defesa do consumidor. Eu quero fazer um pouco de música. Você já descobri que você é lutador de Karate, judô. Você pedala também, né? Eu sou um ciclista nato, adoro pedalar. Perfeito. Gosta de pedalar, só não gosta da pedalada da Dilma, né? Que você botou... Pelo Edipit, ó. É verdade. Tá bom. Vamos cantar um pouco de música aqui. Eu vou cantar um pedaço. São só uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Trechinho rapidinho. Vamos ver se você conhece as músicas nacionais. Ah, mas não vai ser fácil. Isso pra mim. Vamos ver. Mas é uma sabatina que eu não posso garantir que vou acertar. Vou começar com o hino nacional. Trecho, você continua. Só um trecho também. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Você quer que eu continue? Só continua desse trecho. Próxima frase. Então vai lá. Começa aí. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. De um povo heróico, brado, retumbante. Perfeito. Falando em nacional, errei. Não é esse o in nacional. O verdadeiro in nacional brasileiro é esse aqui, ó. E nessa loucura de dizer que não te quero. Ah, bom. Me pegou agora. Você conhece a música, mas... Me pegou. Vou negando as aparências. É, vou negando. É, é verdade. Pronto. Agora é assim. Eu não vou negar que sou louco por você. Sou maluco pra te ver. Eu não vou negar. Ah, pronto. Ele falou que ele era romântico e é mesmo, rapaz. Essa é a Zezé de Camargo, essa. Zezé de Camargo. Esse é o outro. Ele é meu padrinho de casamento. Se eu errar, você não ia querer me matar, viu? Pronto. Tem mais uma aqui, ó. Essa aqui... Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Eu não sei. Isso é Jojo Tadinho, patrimônio nacional. É só você repetir que... Jojo, e vou te falar. E ela é a minha amiga, Fiori. É, pronto. Beijo. Tá estudando direito, né? É, ela é muito... Ela gravou já na minha produtora lá em São Paulo. Ela é uma pessoa muito legal, muito simples, muito humilde. Tudo de bom. Eu admiro muito. Fiquei muito feliz quando eu soube que ela estava estudando direito. Eu acho que... É, muito bom. É... Essa aqui será que vai saber? Penúltima, Celso. Penúltima. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar. Mulher e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Exatamente. O céu se dá quebrada também. Vamos lá, Celso. A última. Você é o negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole. Se não você... Se não você... Eu conheço a música, mas não lembro. Se não você é creio. Você podia perguntar... Não posso ficar mais nenhum minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu ia acertar. Muito bom, Celso. Parabéns. Mas se mais acertou, acertou várias aqui. Então agora vamos no bote-bola. É manjado isso aqui, né? O bote-bola, mas não poderia deixar de fazer também, não. Eu vou te falar uma coisa e você... Bem, a primeira coisa que vem à sua cabeça. Código de defesa do consumidor. Ah, direito e cidadania das pessoas. Perfeito. Primeira vez que o Celso me ligou, ele falou justamente essa palavra. Luto por cidadania. Isso me marcou. Brasília. Brasília. Onde as coisas acontecem, né? Tem uma grande maioria de gente muito séria lá e dedicada ao país, mas infelizmente tem as coisas erradas também. E a gente tem que tentar melhorar isso a cada vez mais, a cada dia que passa, né? Construir um país mais, digamos assim, mais sério, mais ético e mais honesto. Procon. Procon. É o local onde o consumidor procura a sua esperança, procura a sua dignidade. Celso, aliás, vinda casada. É uma prática abusiva e é uma das piores que tem, porque o consumidor fica refém daquilo. Celso Fussomano. Por Celso Fussomano, como diz a Maria Gabriela. Celso Fussomano é um cara simples, humilde, que adora conversar com as pessoas, tira foto com todo mundo, dou atenção para todo mundo. E me perdoem se de vez em quando eu estou correndo no aeroporto e vou perder o avião e não consigo tirar foto. E dar o carinho que todos merecem que me acompanhem. A última, Celso. Se você não cumprir a lei, me dá o telefone aqui que eu vou chamar. A polícia. Isso, foi o Na Rota Podcast com o Celso Fussomano. Celso, muito obrigado. Bom, bom estar aqui com você. Deus te abençoe que você continue esse trabalho maravilhoso. Que esse podcast aqui seja um sucesso, como já é a Ronda, né? Que todo mundo assiste, inclusive o Celso Fussomano. Ah, que obra, me. Muito obrigado. Pessoal, isso foi o Na Rota Podcast. Nós vamos entrevistar outras pessoas, sempre às quartas-feiras, 19 horas. Hoje foi excepcionalmente às 17. Desejo que o Celso tenha um bom retorno para São Paulo. E na próxima, lá em casa, hein, Celso? Vai passar lá. Comidinha mineira. Isso. Um feijãozinho, tropeiro, né? Um feijoada também. Pode ser uma frofinha. Perfeito. É isso aí. Então, gente, muito obrigado.